A prática de exercícios físicos é fundamental para ter uma vida saudável. Veja os benefícios para a saúde de quem joga tênis. Rapidez nos pés, um corpo ágil e flexível e muita coordenação. Estas são algumas das habilidades desenvolvidas com a prática do tênis. Mas a bolinha e as raquetes também trazem benefícios para a saúde. A prática deste esporte ajuda a combater obesidade, diabetes, aumento do colesterol e pressão alta. Além disso, minimiza os efeitos do estresse e os riscos de doenças do coração. Quem pratica tênis, quem pratica esporte, faz uma atividade aeróbica. E isso é muito benéfico para o coração. O tênis é um grande exemplo disso. Quem pratica atividade física se beneficia de várias formas. A primeira dela é com o controle pressórico. A segunda, e tão importante quanto, o melhor controle dos níveis de colesterol. Principalmente do LDL, que é o colesterol ruim. Ele baixa nas pessoas que fazem atividade física e sobe o HDL, que é o bom colesterol. Um outro fator importante para o praticante do tênis e de todos os esportes, sobretudo os esportes aeróbicos, é o melhor controle do peso. Então, se você controla o peso, se tem um colesterol adequado e níveis pressóricos dentro do patamar da normalidade, certamente você vai estar fazendo bem para o seu coração. Então, o praticante de tênis está de parabéns. Continue firme, que o seu coração agradeça. O tênis também pode ser uma ótima opção de lazer. Uma desculpa para encontrar os amigos e mandar para bem longe os problemas do dia a dia. A pessoa que faz atividade física, ela se sente melhor. Então, traz uma melhora não só na fisiopatologia, não só na coronária, mas uma melhora na sensação de bem-estar e na autoestima de quem pratica atividade física. E para os que estão iniciando agora, ou os que estão, mesmo que já estão praticando atividade física, não esqueçam. Uma coisa muito importante. Antes de iniciar qualquer atividade física, é preciso uma consulta com o seu médico para ver quais são as suas condições, se está tudo bem, para que você possa começar a atividade física de forma correta e com toda segurança. No mais, pratiquem esporte, vivam a vida. Isso faz muito bem para o coração e para todos nós.